Salve galera, bem-vindo aí ao meu canal, já vai se inscrevendo, ative o sininho pro YouTube notificar vocês dos meus próximos vídeos, tá bom? Lembrando vocês que quinta-feira eu vou postar mais uma videoaula da carinha do York raspando a pontinha da orelha, fique atento, tá bom? 9 horas da noite irei postar, valeu, fique com Deus, compartilhe o vídeo, não esqueça de me seguir lá no Instagram, Lielson Billy, minha página no Facebook, Lielson Billy e YouTube, até a próxima, até quinta-feira, valeu, fiquem com Deus.